Música Olha, Geração Também é Cultura tá pintando aí o lançamento de uma revista sensacional, hein? É isso aí, Zezinho Kennedy. Eu fui lá conferir o lançamento da revista, da quinta revista do senador Jorge Viana, que ela tem uma pegada além da política também, Zezinho. Bom demais. Vamos conferir, então. Vamos lá. E a gente vai conversar com o Marcos Vinícius, que é historiador e produziu a revista desse ano e de todos os anos. É a quinta revista, não é isso, Marcos? E todo ano tem um tema. Qual o tema desse ano e por quê? Olha, é a quinta revista dos sete anos de mandato, prestando conta como todas as outras, mas diante das características desses últimos anos que a gente tem vivido, uma crise no país muito forte, uma crise institucional, política, o Jorge no meio do olho do furacão. Então, o tema da revista são os desafios do tempo. Aquilo que ele precisou enfrentar para manter a estabilidade, o equilíbrio, como é o perfil do senador, para poder manter a representação plena do Acre. Então, além de todas as ações que ele faz aqui no Acre, a representação internacional, porque o Jorge é uma referência no meio ambiente, nas grandes discussões do mundo todo, das COPs, também o enfrentamento dessa crise institucional que o país atravessa e a necessidade de a gente manter a serenidade. Essa revista é muito especial porque, para poder falar dessas coisas difíceis, até poesia, a gente lançou mão, além das fotos do Sebastião Salgado. E uma delas fala disso, da travessia. Para atravessar o rio, é preciso serenidade e equilíbrio. Então, acho que com essa revista fica demonstrado que o Jorge chegou à maturidade como parlamentar no Congresso Brasileiro. Muito obrigada, Marcos. Sucesso. Obrigado. E hoje é o lançamento da quinta revista desses sete anos, né? É uma revista muito especial, né, senador? É, ela traz até o título, Os Desafios do Tempo. É uma revista especial desde a capa, né? A capa é uma foto linda do Sebastião Salgado, um dos maiores mestres da fotografia mundial, um brasileiro, que ficamos amigos, ele veio para o Acre fotografar o Acre. O Acre vai virar livro. Ele me contou que veio para ficar uma semaninha, duas semanas e ficou mais de 20 dias. Ele ficou 20 dias de uma vez, 20 dias na outra e agora mais 20 dias. Por isso que ele tira grandes fotos. Mas é um mestre da fotografia. Eu fiz até uma homenagem para ele, porque, de fato, talvez não tenha maneira melhor de divulgar o Acre do que essa turma boa do Clique. Aqui nós temos alguns grandes e também eu presto conta do trabalho. E mais do que isso, a revista, ela vem com poesia, ela vem humanizando a política. O mundo está desumanizado, as pessoas se batendo, só apontam defeito uma das outras. Eu acho que a gente tem que ser parte da solução. Não tem jeito. O Brasil está há três anos numa crise, xingando uns aos outros, não vamos a lugar nenhum. Eu tenho procurado ser parte da solução, a revista traz um pouco isso. Seria esse o teu diferencial, além também do engajamento que você tem com o meio ambiente, Jorge? Eu acho que a causa ambiental é uma causa da vida. Mas nós precisamos da resposta para a população. Essa juventude toda tem que ter causa. Não pode ser uma juventude sem causa. A minha foi do Chico Mendes, foi de pensar um mundo melhor, uma política melhor. E eu presto conta também, aqui eu trato desde a mudança climática a todos os discursos, a todos os projetos que eu fiz. Por exemplo, nós não podemos aceitar a violência contra a mulher seguindo isso na coisa do século XXI. Eu tenho dez projetos procurando trabalhar com a questão da violência, mudando o código penal. Um deles é uma proposta de emenda à Constituição que torna o crime do estupro um crime imprescritível. Quem cometer um estupro tem que pagar por ele. É o único jeito da gente evitar que meio milhão de crianças e mulheres e até meninos sofrem estupro. Então, ou nós trazemos a sociedade para o século XXI, ou nós vamos estar vivendo um período terrível. E aí eu acho que tem que ter fé, esperança e trabalhar para melhorar as coisas. Olha, você que é uma mulher de garba e elegância, está pintando as joias Romanel. Olha só, e a gente vai conferir bem juntinho, porque o Zezinho esteve lá e está contando para a gente todas as novidades. É isso aí. Hoje eu estou aqui na Romanel do centro e é o seguinte, Copa do Mundo está em alta e chegou a coleção da Copa do Mundo aqui na Romanel. E está lindíssima. E agora é o seguinte, vou bater um papo com a Mayara. Tudo bem, Mayara? Tudo bem, Zezinho. Mayara, qual é a novidade do momento aqui na Romanel? Bom, a novidade do momento, gente, não só a coleção da Copa, como a gente está em clima de festa. Então a Romanel também vem investindo nesse momento que a gente está passando. E trouxe também em seus cordões, em anéis também, para você aproveitar, entrar no clima também. Além de vestir a camisa, você também vai poder usar joias, simbolizando também que você está entrando no clima junto com a Romanel. Agora eu estou vendo um cordão lindíssimo aqui do seu lado. Vamos falar um pouquinho desse cordão, que é peça única? Ah, ele é maravilhoso. Todas as clientes, na verdade, quando chegam aqui na loja, não tem como não ficar encantada, porque é um cordão, é um choker, na verdade, uma peça exclusiva, da Ana Hickman. E assim, ela, essa joia aqui, na verdade, a pessoa que comprar, ela está adquirindo essa peça, vai usar. Ah, somente essa pessoa vai ter aqui no Acre, porque ela foi fabricada somente sem dessas chokes. A exclusividade aqui da Romanel, quais as coleções que a gente acha aqui na Romanel, do centro? Ah, além da Ana Hickman, que a gente sempre fala nela, que são peças maravilhosas, a gente também tem a da Giovanna Antonelli, também, que é maravilhosa. Temos também Mário Queiroz e várias outras também, tem a da Copa e várias outras também, que é todo o tempo a Romanel está lançando peças diferentes. Olha, esse é o mundo da Romanel, se você não conhece, não comprou sua joia, vem aqui na Romanel, você é nosso convidado, hein? Chegaram as férias e a Romanel tem uma super dica para você que quer se tornar uma consultora ou consultor Romanel, não é isso, Laiane? É isso aí, Zezinho, para se tornar uma consultora, ser uma mulher independente, é só vir em uma de nossas lojas, trazer sua identidade, comprovante de endereço. Você escolhe as 25 peças, as compras podem ser no dinheiro ou no cartão, que o desconto vai de 40% a 46%, com a lucratividade em até 86%. O bacana da Romanel é que a Romanel não só vende, ela faz você ganhar dinheiro também. Quais os documentos que é preciso? É identidade, CPF e comprovante de endereço. A aprovação é rápida? Sim, é bem rápido, você escolhe suas peças e na compra do endereço e no cartão, que nem eu falei, né, o desconto vai até 46%. Onde fica as lojas Romanel? Fica uma aqui no centro, uma no bosque, uma na Via Verde Shopping e uma em Cruzeiro do Sul. Ora, se você não foi e não conhece, a gente está convidando você para vir conhecer as lojas Romanel, que tem as melhores joias da cidade só para vocês, hein? Olha, Romanel está com a campanha alucinante só para você, comprou ou ganhou, não é isso? É isso mesmo, estamos com a campanha tanto para consumidor como para revendedor. Consumidores que virem até a loja e fazerem a compra de no mínimo 165, ele ganha o sorteio de um brinde aleatório. Tanto para os revendedores também. Fazer a compra de 330 também ganha um brinde aleatório com sorteio. Olha, essa é a campanha da Romanel. Se você não começou a participar, venha, venha logo! Chegou a hora que eu dou um tempo para você ir na cozinha, tomar aquele cafezinho, aquele chazinho, mas volta correndo, hein? Volta para cá, a gente está te esperando. Transcrição e Legendas Pedro Negri